Música Pra cima do Vitor Rangel, já deixou pra trás a marcação da Desportiva, chega na cobertura o Edson, fica com ela O Vitória tentava a tabelinha pelo lado direito Música Sai jogando com o Bruno Paixão, antecipa o Edson, a sobra da Desportiva, Vitor Rangel Música Bola subindo, ih que maravilha, olha o Edson Música O Pixote conseguiu ganhar a briga, na sequência recupera o Edson Júnior Trabalha com o Vitor Rangel Música 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 Manda o Edson pro jogo, tenta novamente o lançamento em versão de jogo buscando o Júlio Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.